E aí galera do canal, beleza? Estamos começando mais um vídeo esparrado top aqui para vocês. É, estamos começando aqui para mostrar a segunda parte do campeonato. E aí vai, olha o meu spinner, olha o meu spinner, olha o meu spinner. Esse spinner é do doido, mas eu estou apresentando o programa lá, cara. Eu só queria te mostrar o spinner. Não, mas daqui a pouco você me mostra, daqui a pouco você me mostra. Então galera, estamos começando mais um vídeo aqui esparrado, segunda parte do campeonato brasileiro de sonhos rebaixados em Nunaí. É, e foi sensacional. E se liga... O que está fazendo o meu spinner? Sem luz, sem luz. Galera, ele quer mostrar o spinner dele. Mostra o spinner, CHJ, mostra o spinner para a galera, mostra. Levanta lá o spinner para a galera ver o spinner. Aí, ó. Então é isso galera, solta o vídeo que está show, solta o vídeo que está top. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.